PELOS PECADOS PELOS PECADOS, PELOS PASSADOS, POR DIVISÓIS, NA TUA IGREDA, NOJOS NÓS. SENHOR PIEDADE, SENHOR PIEDADE, SENHOR PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. SENHOR PIEDADE, SENHOR PIEDADE, SENHOR PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. Quem não te assita, quem te regita, pode não crer no ver, cristão se devida e mal. Cristo, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa em diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.